Alô amigo torcedor, vamos junto nessa jornada esportiva porque as quartas e finais da Copa Jatau vence futsal. Foi um sucesso, imagina, a semifinal que tá por vir em Zucalima. Pois é, o Caldeirão José Gino de Souza acontece o jogo das semifinais, dois grandes jogos em busca da grande final da Copa Jatau vence futsal 2023. Tudo começando às 7 horas da noite com o Taciso Gás e a equipe do Ajaxi. Às 8 horas, Bolon Esporte Mopete e Juventude B, a equipe esportiva Jatau vence. Vamos junto nessa jornada esportiva. Tá ligado? Tá na melhor.